O projeto que visa a preservação da área ecológica também irá beneficiar o setor turístico do município. A Pedra do Frade é um dos principais pontos turísticos da cidade de Laguna. O local já está há muitos anos abandonado. A intenção é dar uma cara nova para o ambiente, assim atraindo mais turistas para a região. A área de contemplação, inclusive, também vai dar de ver a baleia franca que também nós temos aqui. Então o interesse turístico ali vai ser o norte da coisa. A aprovação do projeto já foi feita na Câmara de Vereadores. Agora a gestão municipal e a promotoria do município de Laguna estão em fase de busca de recursos para a implantação do projeto. Já era um parque, mas nunca teve a devida consideração. Então os turistas iam para lá, mas de uma maneira meio precária. E isso vai ser uma meta do governo também, na sequência, asfaltar o acesso até lá. Além do parque ecológico, também já está sendo elaborado o projeto que fará o recapeamento asfáltico do acesso à Pedra do Frade. Então os turistas iam para lá, mas de uma maneira meio precária. E isso vai ser uma meta do governo também, na sequência, asfaltar o acesso até lá. E isso vai ser uma meta do governo também, na sequência, asfaltar o acesso até lá.